Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Star Wars, Entenda a História dos Filmes, parte 2 Que surpresa, meu pai! Lá do canal PeeWee, finalmente, finalmente, trazendo mais um vídeo do canal PeeWee Pra vocês, vamos terminar essa saga aí, né? Na verdade, não estaria terminando ainda, porque ainda tenho as duas partes ainda faltando, né? Essa é a segunda parte ainda Pelo que eu fiquei sabendo aqui, eles estarão falando só de dois filmes Que é a de Rogue One e aquele do Han Solo, que é o mais novo no caso Esse do Han Solo eu não vi e decidi trazer mesmo assim aqui do PeeWee falando a respeito desses filmes Devido a demora e também devido ao meu tempo, como eu falei pra vocês em alguns vídeos já Referente ao meu trabalho lá, em relação ao horário e aqui em casa também, tá tendo muita coisa Então pra não demorar mais que o necessário e trazer logo essa saga aí pra gente terminar e partir pras próximas Estou trazendo pra vocês aqui, então só podem entender naquele mesmo esquema No caso do Han Solo, que eu não vou ver, teve gente que falou muito, mas muito, muito mal desse filme Eu não costumo ir pelas opiniões das pessoas, eu gosto de tirar minhas próprias conclusões Sendo que nesse caso eu vou acabar vendo esse vídeo aqui mesmo assim Mas aí eu talvez veja com vocês, eu vou depender de vocês se vocês quiserem que eu veja, tá bom? Mas o Rogue One eu vi, eu achei da hora, mas bora ver o que eles estão não falando sobre Beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Releitas, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Star Wars está de volta aqui Porque agora vamos falar mais sobre outros filmes da saga Se você não é a primeira parte, clica aqui no bagulhinho, assiste e depois volta pra esse Muito bom, muito bom Mas se você já assistiu, então relaxa aí, usa toda a sua força pra clicar no like aqui embaixo do vídeo E bora continuar a saga Star Wars aqui no PeeWee Beleza? Luke, eu sou o seu like Relembrando rapidamente, no primeiro vídeo dessa saga a gente falou sobre a trilogia prequel que foi lançada entre 1999 e 2005 e que mostrou a transformação do Anakin Skywalker em Darth Vader Lá a gente também falou um pouco sobre a queda da república que se tornou o império e que então passou a ser comandada pelo ex-chanceler Palpatine, o Darth Sidious E é importante falar que depois de a vingança do Sith, Star Wars ficou meio que num hiato Eles estavam rolando aquela série Clone Wars e tal, só que planos para o final dos filmes não tinha Então o que aconteceu? Cara, Star Wars foi vendido pra Disney O George Lucas pegou e vendeu tudo A gente vai abordar isso melhor nos próximos vídeos Mas o que você tem que entender é que, cara, o filme que a gente vai falar agora, o Han Solo Ele foi encabeçado completamente pela Disney O George Lucas não tem nada a ver com isso aqui Não tem nada a ver com isso Por isso que tá uma bosta, então, né? Pelo que eu ouvi falar Agora, seguindo a ordem cronológica dos filmes, nós temos Han Solo, uma história Star Wars Lançado em 2018, dirigido por Ron Howard Esse filme aqui acompanha o jovem Han Um garoto que desde os 10 anos trabalha como contrabandista lá em Corelha para sobreviver E o Han Solo se mete em várias empreitadas maravilhosas E uma delas, ele tá junto com a namoradinha dele E eles querem roubar a Coaxium, que é tipo um combustível ultra raro e ultra caro É mais caro que gasolina no Brasil A gente vai dar um pouco mais caro que aquela pódio Caraca, é muito dinheiro E o plano deles é o seguinte Pegar esse combustível ultra caro, subornar os imperiais e sair e vazar desse planeta Só que tá tudo errado, velho Porque na hora que eles tão passando lá naquela fila do aeroporto O que acontece? O Han Solo se perde, vai parar no meio dos imperiais E a Kira é capturada O que acontece? Cara, o Han Solo começa a trabalhar como piloto dos imperiais Velho, a cena que eles tão recrutando o Han Solo É de uma tristeza que me dá tão grande Porque assim, a gente sempre soube que o nome dele era Han Solo Mas nunca explicou muito bem por que que era Solo e tal Ninguém nunca quis saber por que que era Solo Nunca ninguém perguntou Eu não quero E daí na hora que ele vai lá fazer o cadastramento dele Pede, qual que é teu nome? Daí ele fala Han E daí ele fala Han do que? Não, só Han Daí ele, ah, você tá sozinho? Toa Han Solo Han Solo É muito ruim, cara E é uma característica marcante desse filme Que é responder perguntas que ninguém nunca fez Esse filme aqui, tudo ele tenta dar uma resposta Se o Han Solo peidou no episódio 4 Pum, por que que ele peidou? Tinha comido feijão? Caralho Comparação, mano Três anos depois, o Han tenta escapar de uma situação que ele tá vivendo E ele é jogado numa jaula com um monstro que vai matar ele E quem é esse monstro, Léo? Chewbacca! Ih, rapaz É assim que a gente conhece o Chewbacca, velho Um personagem tão importante nessa saga E daí o que acontece? Eles tão lá no meio daquela jaula E o bicho tá feroz Ele vai matar o Han Solo Só que, cara, o Han Solo é tão malandroves Ele começa a nos dirigir aqui e consegue, velho, fazer amizade com esse brother E de quebra ele ainda consegue ser resgatado por um tal de Tobias Beckett Que vai recrutar esses dois pra fazer uma missão Em troca desse resgate e da liberdade do Chewbacca e do Han Solo O Tobias Nossa, Tobias Ele precisa de uma ajuda desses dois É o seguinte Ele tem que fazer um roubo de uma grande carga de coaxio Pra levar até um chefão do crime chamado Dryden Voss E aí os caras vão até esse crime e dá tudo errado E morreu mais a galera nessa missão, né? Morreu a mulher do Tobias Morreu o Alienígena Whatever Que tava lá pra ser divertidinho Mas é uma bosta E esse filme aqui, cara Aqui tu percebe que ele quer fazer tipo um bang bang Então esse negócio de roubo a trem Ele tem nesse filme aqui, entendeu? Só que ele faz de uma maneira ruim E eles voltam com o rabinho entre as pernas Lá na salinha do Dryden Voss Falam assim Pô, não deu certo Sabe como é que é? Foi difícil Foi difícil, viu? E aí depois que tudo isso acontece O Dryden Voss dá uma segunda chance ao Tobias Beckett Ele fala assim Ó, vai lá então Rouba isso aqui E volta que vai dar tudo certo Mas dessa vez, nesse roubo Tu vai ter que levar a minha tenente contigo E quem é essa tenente? É a Kira Que virou tenente dessa organização criminal Chamada Crimson Down Olha só Em três anos Ela saiu de Corelha E virou tenente Da organização Crimson Down Ela é boa Caraca, hein? Sou foda Junto eles vão até o Lando Carissian Que é um cara que era pra ter uma nave muito boa E que era pra ser um bom piloto E chegando num lugar onde ele tá Ele tá jogando Sabaki Que é tipo um Yu-Gi-Oh! De Star Wars Ele tá jogando as cartinhas lá O Han Solo fala Eu sou bom Eu vou ganhar dele Porque ele quer pegar a nave Óbvio Vai chegar no jogo Acontece Perde O Lando tava roubando, tá? É importante falar isso Mas ele perde E, cara Vai dar tudo errado Só que o Lando Ele fala assim Meu Eu me interessei pelo dinheiro que vocês vão roubar Então eu vou junto com vocês E é nesse momento que a gente conhece A lendária Millennium Fall Talvez a única referência legal nesse filme E assim, todo filme de Star Wars Eles tem que meter um Android no meio Não tem como fazer um filme sem ter um Android Aí aqui tem a Android L3 Que é a Android que acompanha o Lando Ela é robonista É, ela é robonista Robôzinho lacrador, é isso? Ela defende os direitos dos robôs e tal Muito doido Daí eles entram numa missão O Lando se fere E essa Android morre Mas, como esse filme aqui Precisa dar respostas pra tudo A Android não pode simplesmente morrer Ela se torna o sistema da Millennium Falcon Ela é integrada à Millennium Falcon E é por isso que a gente vai ver nos próximos filmes Ou se você assistir aí Você vai ver que tem várias referências A Millennium Falcon tem vontade própria E aí aqui eles explicam isso Tipo, ela era só uma lata velha nos outros filmes Mas aqui eles dão uma explicação Do porquê que algumas coisas acontecem Muito bom E o Léo falou que tem vários Androids em Star Wars Mas pelo menos nesse histórico de Androids Eles eram bacanas Eles eram divertidos Mas essa L3 aqui, velho É um saco Ela é chata pra caralho E se tu pensar que ela ainda é o core Da Millennium Falcon Piora tudo Nossa Dá vontade de quebrar a Millennium Falcon agora No próximo filme, explode a Millennium Falcon Porque tanta violência Eles conseguiram roubar o Coaxial Então fugindo Mas pra conseguir sair daquele lugar Eles tem que passar por um tal de Castle Run E é um lugar muito difícil Porque ele é cheio de turbulência Muita coisa da Galáxia e tal Só que cara, o Han Solo Ele é um belo piloto Então ele dá um jeito de sair de lá E cara, em Star Wars Tinha essa lenda do Han Solo Ter percorrido esse Castle Run Em 12 Parsecs Era a frase memorável Que definia o personagem E é que eles mostram como é que foi esse Castle Run Mas que coisa chata, velho Eu imaginava que era uma coisa épica Uma corrida quase desafio em Tóquio Mas não, velho É chata A nave fica presa pelo bichinho puxando ela Eles pegam e injetam uma gotinha no motor Cara, uma coisa muito chata E uma parada que me incomoda demais em Han Solo É que parece que o Han Ele viveu uma semana de vida Intensamente E depois ele passou 10 anos na inércia Porque tudo que aconteceu Tudo que a gente vai ver nos próximos filmes Tá aqui Tipo, cara Absolutamente tudo E eu não entendo por que isso Por que ele tem que viver tantas emoções Em tão pouco tempo Parece o Big Brother E depois de muita confusão O Han e seu grupinho Conseguem escapar Chegam no planeta Cuco Axion Eles vão colocar lá pra resfilar a parada E olha o que acontece, velho Aparece um grupo de mercenários muito loucos Que querem roubar essa parada Só que, na verdade Esse grupo É o início da resistência Eles não são bad guys Eles são os mocinhos Que querem lutar contra o Império, entendeu E daí, velho Han Solo Ele nunca teve coração Mas aqui ele mostrou que ele tinha um coração Ele falou, velho Eu vou dar esse combustível pra eles Pra alimentar os rebeldes E daí ele faz uma maracutaia Consegue entregar uma versão falsa Do Cuco Axion pro Dryden Voss Enquanto ele vai pegar a coisa real E que vale muito dinheiro Pros rebeldes Só que o Dryden Voss é esperto Ele tava com um pacto ali com o Tobias Beckett E aí rola um monte de traição Um cara trai o outro Uma treta gigantesca O Dryden Voss termina morto O Tobias Beckett escapa E a Akira fala pro Han Solo assim Meu, vai atrás dos Tobias Ela não é aquela menina que fez aquele... Como é que é? Aquele... A Daenerys lá do... Game of Thrones O Tobias Beckett escapa E a Akira fala pro Han Solo assim Meu, vai atrás dos Tobias Beckett Eu já tô indo Daqui um minuto eu tô saindo E aí quando o Han Solo vaza A Akira entra em contato Com ninguém menos do que o líder Da Crimson Dawn Que é quem? Darth Maul Que agora é só Maul Ah, o cara lá aqui Pô, esse personagem era brabo, mano Cara, pra quem não viu Clone Wars Ou não olhou os gibis Deve ter olhado essa cena do Darth Maul aparecendo E falou Que porra é essa? Que viagem é essa, véi? Porque, cara, em nenhum outro momento dos filmes É citado que o Darth Maul sobrevive E aqui ele aparece Ligando o sabre de luz assim Pra mostrar Ó, eu tenho um sabre Pra quê? E ele tá ali justamente porque em Clone Wars Ele sobreviveu naquele acidente do episódio 1 Ele caiu, acabou indo parar num duto de lixo e tal Sobreviveu, teve pernas cibernéticas implantadas E agora ele tá aqui E isso abre uma discussão muito doida dentro de Star Wars Porque Clone Wars faz parte do canon de Star Wars Então é um negócio real oficial Mas boa parte dos fãs não considera isso oficial Porque, entendeu? Eu acho ridículo a animação influenciar assim no filme E o cara que assistiu só os filmes Não conseguiu entender porque o personagem tá ali Acho tosquíssimo É, cara, na boa Ninguém é obrigado a assistir as séries Rebels, Clone Wars Pra entender os filmes Né? Então se tu vai lá e larga um bagulho Eu não vi Pelo menos explica de onde é que veio isso Cara, a quantidade de pessoa que viu essa cena e ficou confusa É gigantesca Porque as pessoas estavam Pé, esse cara não morreu lá no primeiro filme Sabe qual é o pior de tudo? É que ele não precisava estar aqui Porque não agrega absolutamente nada Essa personagem Akira Eu acho que ela tava aqui Pra, sei lá, numa continuação Uma série dela Alguma coisa Eles achavam que eu consegui fazer E obviamente não deu nada Foi pra frente E deu ruim Aqui ele escapa com a nave Que era do Dryden Vols E vai encontrar o Moe Enquanto isso O Han Solo mata o Tobias Becker Olha que agressivo Essa cena, pelo menos, cara A gente só falou de coisa ruim Mas essa cena eu gosto bastante Porque no Star Wars Tem esse bagulho do Han atirar primeiro Lá no primeiro filme E aqui eles usam isso E eu achei muito foda Porque tá lá o Tobias capistolinha Começa a fazer um discursinho e tal Cantando de gala Daqui a pouco, pão Leva um tiro no peito Ele fala Caralho, tu atirou mesmo Caralho, borracha, mano E ele fez isso sem precisar Dar um monte de explicações E falar muito Só aconteceu Isso é legal mesmo Então ele e o Chewbacca Vão até Orlando E Han Solo Trava uma nova batalha De Yu-Gi-Oh Disputando a Millennium Falcon E dessa vez Ele não deixa o Orlando roubar Então ele ganha a nave Ele e o Chewbacca Sai dali Ele roubando o lugar dele Ele rouba o ladrão, cara E aí depois eles dois escapam Vão em direção a Tatooine E a gente vai ver mais dessa história Lá no episódio 4 Han Solo Uma História Star Wars Foi o oitavo filme da franquia E cara Foi o primeiro a ser considerado Um fracasso de bilheteria Porque mano Ele gerou pouca grana Star Wars tem que fazer dinheiro Esse filme aqui fez pouco dinheiro Mas nas críticas O pessoal achou bom até Elogiou várias coisas E cara Quem gostou desse filme Na verdade É a galera que não curte muito Star Wars É aquele cara que vai pro filme Encarar uma parada como Pipoca Divertidinho Daí ele viu o filme Ele achou divertido Daí ele deu uma nota boa Só que quando tu gosta de Star Wars E tu conhece o universo Esse filme aqui é um cocô Não Eu particularmente Eu estou conhecendo agora O universo de Star Wars Eu não sou daqueles fãs Que fica vendo várias vezes O mesmo episódio O mesmo filme No caso É só um episódio Na verdade De certa forma Para poder Pegar as coisas Que você de repente não pegou Vendo na primeira vez Eu não sou desse Eu vi A vez que eu vi com vocês Foi aquela vez só Que eu vi E não vi mais Tá ligado Gostei do filme? Com certeza gostei dos filmes Que eu vi até agora Até eu que não conheço muito Eu estou percebendo Que isso daqui realmente Não tem muito a ver Com a história original Tá ligado? Sei lá Ficou um negócio Eipaia mesmo É E os fãs de Star Wars Realmente Na maioria Tem alguns fãs que até curtem Mas a maioria deles Odeiam o filme E aí também vai Um nível muito alto Porque esse filme Ele é tipo Ele é medíocre pra caramba Fã de Star Wars É chato Esse filme aqui Ele é tipo Nota 5 E tudo nele é nota 5 Não tem nada 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 Que é melhor do que isso E a galera Que curte muito Star Wars Eles se envolvem demais E daí eles falam Tipo assim Ai Porque o Lando de Han Solo É muito bom Não Não é O Lando de Han Solo É uma bosta Ele é medíocre Como todo o resto do filme Só que Como nos filmes originais Ele não aparece tanto Aqui ele aparece um pouquinho E já tá legal Entendeu? Porque ninguém tinha Essa grande expectativa Aí O cara que interpreta o Han Solo Ele é podre Ele é o pior ator do mundo Não Ele não é Mas é que nos filmes originais O Han Solo aparecia muito Aí a galera Ama muito ele E quando vê essa nova interpretação Não gosta Mas ele é Uma bostinha Que nem o Lando Ele tá todo mundo No mesmo degrauzinho E aí que tá exatamente O defeito do filme Porque o filme se chama Han Solo A gente quer ver a história Do Han Solo Exato Porque nos outros filmes Que o Lando falou A gente viu ele brilhar Então no próprio filme dele A gente esperava Que ele fosse ir bem E ele não foi Ele foi chato Cara o personagem O ator Ele tenta imitar O jeito do Harrison Ford De andar A risadinha de canto Mas não convence Não convence mesmo Não funciona esse filme Sessão da tarde Ah E esse filme aqui Foi responsável Por cancelar Um possível spin-off Do Boba Fett Ele ia ter o filme Mas depois do fracasso Desse aqui Cancelaram Obrigado Han Solo Muito obrigado Seguindo a ordem Cronológica de Star Wars Temos Rogue One Uma história Star Wars Isso aí eu gostei Se passa depois do Han Solo Só que tem uma parte Do filme que se passa antes Cara Star Wars é uma confusão Os caras lançam um filme Que foi lançado antes Mas se passa depois Com um pedacinho Que se passa antes Do que se passa depois Agora ficou tudo claro E esse filme foi dirigido Pelo Garth Edwards O diretor de Godzilla E aqui velho Como a gente falou Se passa seis anos Após a vingança do Sith Onde a gente vê O império já formado Essa galera aqui velho O império manda em todo mundo Ele destrói planeta Ele escraviza gente E tal E eles estão produzindo Uma arma Chamada Estrela da Morte Então é só procura De pessoas Especializadas nisso E é aqui que eles recrutam A força O Gaeon Urso Que é um criador de armas Muito pica das galáxias Que não quer se juntar Ao império E aí pra ele se juntar Ao império Os caras levam ele A força Matam a esposa dele E ele se vê obrigado A dizer pra sua filha A Jim Urso Se esconder Olha ele diz assim Ó tô sendo levado Vai lá pra aquele lugar Fica lá quietinha E logo depois Que ele é levado embora O rebelde extremista Sol Guerreira Aparece e salva a garota 13 anos depois A Jim está sendo presa Por forças imperiais Até que ela é resgatada Pela Aliança Rebelde E os caras vão lá Pegam ela E falam assim ó Mano Eu quero chegar até o Sol Guerreira Porque o plano deles é o seguinte Chegar no Sol Guerreira Pra depois chegar no Gaeon Urso O criador da Estrela da Morte A resistência Acredita que o Gaeon Urso Seja um puta de um merdeiro Que tá fazendo isso É um cara do mal e tal Mas na verdade Olha só Ele enviou um piloto Piloto Imperial Tirou o cara lá de dentro do Império E mandou ele pra fora Pra revelar pras pessoas Que a Estrela da Morte Tem uma falha O Gaeon Urso Projetou ela Com uma falha Que tornaria possível Que a Aliança Conseguisse destruir A Estrela da Morte Então ó Todo mundo achando Que ele é ruim Mas ele é bom É um gênio O cara é um gênio E junto nessa missão Aparece o K-sen Que é um capitão rebelde Que ele é bem diferente Do que a gente tem Do estereótipo de rebeldes De Star Wars Porque nos filmes Eles sempre foram mostrados Como bem bonzinhos Eles são os caras Que tão lutando contra o Império Então eles são shows E aqui velho Ele também é bom Só que ele faz coisas questionáveis Ele mata informante Ele quer matar outras pessoas Entendeu? Ele é um assassino Ele é um assassino E ele é um cara Que vai lá e faz as coisas E essa é uma coisa legal Desse filme Porque os personagens Eles não são assim Bons ou maus Eles não são os jedis Ou os Sith Aqui a gente tem o Sego O Shihou Que eles conhecem Quando eles vão Atrás do Sol Guerreira E cara esse personagem É muito legal Porque ele não é um jedi Mas ele tem Um relacionamento com a força Que a gente não viu Em nenhum outro filme Porque ele acredita Ele tem fé na força E ele fica falando Aquela frase né Eu estou com a força Pode estar comigo Donnie Ayan Donnie Ayan Sei lá E eu estou com a força Ele fica falando Essa frase o tempo inteiro Fé e a força Tá realmente com ele E ele não é um jedi Ele não tem nada disso Tá ligado Eu acho isso muito legal Nesse filme Eu gostei Imagina se esse cara Fosse jedi Mas é um cego Eu acho que ele ia ser Um dos melhores jedi Se não o melhor Porque o cara sem ser Ele já era bra pra caraca Bicho Pera que morreu Também tem outro cara Muito doido Que é o Base Que é um cara Que tem Ele é um havaiano E ele tem uma metralhadora Com um tanque nas costas E essa metralhadora É o demônio Ela mata todo mundo E ele é um cara Amigo sem fé E tal Mas tipo Como ele é amigo É uma relação muito foda O que eu acho legal É que eles não exploram O passado desses dois personagens Mas quando a gente vê Eles dois atuando Parece que eles de fato São amigos Há tipo 15 anos E eles estão juntos nessa Sabe Um com a fé O outro com a fé E eles se entendem ali E deu E todos os personagens Desses filmes são legais A gente falou desses três aí E tem pra mim O que é o melhor personagem do filme Que é aquele robô O robô é bravo mesmo Não Esse daqui é o melhor android De Star Wars Sim Toda a franquia Esse aqui é o melhor android De Star Wars Porque ele é sarcástico Ele é irônico Ele tem personalidade Ele é muito bom Ele não é melhor que o R2-D2 Não Melhor que o R2-D2 Uma porta é Ele é tia Não Ele é sarcástico Ele faz piada Ele é um robô imperial Que foi modificado Pra servir os rebeldes Aliás Não assim Eu gostei desse robô aí também Eu acho que eu posso dizer A mesma coisa que o Léo falou Eu acho que ele é o melhor mesmo Até agora Ele é o menos chatinho De todos até agora Se bem que o R2-D2 É realmente da horinha também Tá ligado Mas ele não fala Então eu prefiro esse daí Eu não sei Pera aí É o R2-D2 que não fala Ou é o Pô eu acho que eu já confundi Não pera aí Eu acho que é isso que não fala mesmo Aquele redondinho É isso Ah cara Enfim Eu já confundi Mas pra mim esse daí é o melhor Dane-se Calma cara Esse aqui é o filme perfeito Pra você que não é fã de Star Wars Porque ele tem a essência de Star Wars Que ele parece de verdade Um filme de Star Wars Ele tem umas cenas fodas Visualmente ele é massa Só que ele é mais adulto Aqui os Stormtroopers estão sujos Aqui o rebelde mata um informante Aqui ninguém cai numa rede Numa armadilha Não tem essas explicações E tal Sabe Cara esse daqui É na boa As coisas que me incomodam em Star Wars Vão aparecer no próximo vídeo Mas esse filme aqui Pra mim É o melhor filme de Star Wars De longe De longe Sim rapaz Não eu Na minha opinião Eu já divirjo É Dessa parte aí com o Léo Eu já acho Ainda Até o momento Até onde eu vi Star Wars Pra mim O episódio 3 É o melhor Quando o Anakin Se transforma No Darth Vader Mano Aquela cena final Aquela luta lá É muito soda Meu irmão Dá não mano Na moral É muito bom Rogue One Pra mim Acho que é o segundo lugar Rogue One Pra mim é o segundo lugar Mas o primeiro lugar Pra mim é o terceiro O episódio 3 Eu também O Império Localiza o Sol E daí o que acontece Velho Eles vão destruir o planeta Que ele tá O planeta de Jedi E eles pegam Ligam a história da morte Com um reator só Pra destruir uma parte Do planeta E eles dão um tiro lá Velho E aí começa aquela explosão Vendo bem devagarinho E a galera se caga de medo Sai vazada desse planeta E velho Aqui a gente vê um pouco mais De um dos personagens Importantes do filme Que é o Grão Morph Torkin Que vai aparecer Lá nos outros filmes depois Mas aqui velho O George Lucas Deve estar chorando em casa Nesse momento Quando ele pensa Que nesse filme aqui Eles conseguiram fazer Uma trama política Muito melhor Que o dos Prickles Porque o que acontece Esse Grão Morph Torkin Ele é tipo um cara Muito importante no Império E ele é tipo Governador de uma certa área Só que ele tá de olho Na Estrela da Morte Porque ele viu O potencial dessa droga Só que velho O cara que manda Estrela da Morte É o Krennic Aquele cara que Foi lá e capturou O nosso amigo Gail Erson Então esse é Essa trama política Pra ver quem vai Comandar a Estrela da Morte Entendeu? Eu acho muito bom E aí O Grão Morph Torkin Ele se aproveita Que o Krennic Destruiu parte Do planeta Jedha E ele alega Que isso é uma quebra De segurança Então a partir dali Ele se torna O comandante Da Estrela da Morte Ele usou Entendeu? Uma identificagenzinha ali Tirou o cara de jogo E a partir disso O Krennic Começa a ficar Incomodado Porque ele tá ligado Que ele perdeu O posto dele Ele já tomou uma dura Ele precisa ir atrás Entendeu? Inclusive Ele vai até o planeta Velho Onde tá o Darth Vader E é um planeta Que cara A gente não sabe Se é Mustafa O planeta da batalha Lá de Vigas do Sif Mas tem lava Tem montanhas Assim Então a gente acha Que é o mesmo planeta E ele chega naquele castelo Velho E a gente vê o Darth Vader E cara Tu pode falar o que tu quiser Que tu não gosta E eu caguei Eu caguei pra você Quando eu vejo Darth Vader Falando com aquela voz Do James Earl Jones Qualquer coisa Fica maravilhosa Eita Tá bom Na moral Melhor vilão Não, não Acho que o Darth Vader É excelente E esse filme aqui Inclusive Tem uma cena Muito foda Quando ele mostra o Darth Vader Que é ele Entubado Sabe por que que é foda? Porque a gente sempre Viu o Darth Vader Na armadura E beleza Ah, ó Darth Vader Tá na armadura Foda Que eu mostro ele Perdendo as pernas Mas depois Pum Armadura Show Mas aqui a gente vê Que na verdade Tem todo um sofrimento Envolvido Assim Porque se ele não tá Na armadura Ele precisa estar Entubado E foi uma cena nova Que eles agregaram Que eu achei bem foda Daí mostra como o personagem Fora da armadura Tipo Ele é um alvo Tá ligado? Sim Ele é mega Tipo Ele é frágil Entendeu? Eu achei isso bem legal Legal e bonito Os rebeldes vão atrás Do Gale Erson Sabe o que que acontece Velho? De uma comunicação errada Com os rebeldes Eles brigam Manda a nave E aí a gente vê Algumas falas Da rebelião Porque por causa disso O Gale Erson morre E daí a Jean Fica tristona Eles voltam lá Pro planeta De Avion Eles vão Tipo Organizar uma batalha nova Pra ir atrás Desses negócios De Scarif Porque Scarif É o planeta Onde tem os dados Da Estrela da Morte Lá que vai mostrar Onde é que tá a falha Então cara Ela chega Faz um discurso Que eu acho muito bom Porque essa personagem Ela é meio ofuscada No filme né Mas nesse momento aqui Ela fala sobre esperança Que é uma das características Principais dos rebeldes E ela fala Vamos lá Só que ninguém vai com ela Vai só um meio gato pingado Vai o verdadeiro Esquadrão suicida Junto com ela E ninguém vai Esse daqui é o esquadrão suicida Que deu certo E ninguém vai com ela Porque só ela conseguiu ver O holograma do pai Falando Ó Eu deixei aqui Um furo na Estrela da Morte E tal E os caras Eles não vão Porque ninguém viu Aquela parada E aí vai meia dúzia De rebelde Até Scarif E lá Cara Acontece uma batalha Muito legal Porque ela Ela se divide em dois pontos Primeiro tem a área de pouso A nave pousa Enquanto a Jin e o Kaxian Vão atrás Dos planos da Estrela da Morte Fica uma galera Lá na área de pouso Batalhando Protegendo E ali É muito massa Porque a gente vê o Shihou E o Base E cara Eles precisam Desativar uma parada E o Shihou Do nada Ele disse assim Meu Eu vou ir lá Eu vou desativar essa parada E aí ele vai caminhando No meio do tiro a meio Metendo o mantra Eu tô com a força A força que tá comigo Nenhum tiro acerta o cara Ele vai lá Consegue desativar a parada E logo depois Ele morre o Base também Mas ele cumpriu sua missão Cumpriu E depois morre o Bold também E cara Começa a morrer todo mundo Enquanto isso A Jin e o Kaxian Tão lá tentando pegar os planos Cara É uma mão pra pegar Esse ferro um monte Aparece o Krenic lá Pra tentar impedir os caras E eles conseguem dar um tiro no Krenic Ele fica no chão E velho Essa cena é uma correria Eu realmente fico nervoso Pra eles conseguirem mandar os planos Eles chegam lá em cima Numa antena E enviam pros Rebeldes E como é que eles enviam lá? Via Google Drive Via nuvem Eles sobem os planos E eles vão parar Lá na nave dos Rebeldes Onde está a Princesa Leia Exatamente Só que velho Antes disso acontecer Uma cena que eu gosto bastante O que acontece O Krenic ele sobe lá em cima Onde eles estão E onde tá a Jin Sobe lá em cima E a Estrela da Morte Vem pra destruir o planeta Pra ninguém que apagar Que essas coisas aconteceram Pra ocultar isso aí tudo E pra tentar parar os Rebeldes E ele dá o tiro E velho Antes desse tiro Acabar com o planeta Ele pega No diretor Krenic O cara que criou a arma Ou seja A arma que ele criou Mata ele Poético Profundo Eita Acho assim Paralelo legal Que poético né cara E também tem essa outra cena Poética maravilhosa Que é quando a Jin Erso Desce lá na praia Junto com o Kaysen E os dois veem aquele Não é um pôr do sol É uma explosão Parece um pôr do sol Eles dois sentam assim Na beira do mar E daí vem aquele negócio Que parece um pôr do sol Mas é uma explosão Vindo consumir eles E a gente vê os dois morrendo ali E cara É muito foda E eles não se beijam É muito E eles não se beijam Essa é a melhor parte de todas Eles não se beijam Eles só ficam ali sentados Não tem aquele clichê Vendo a explosão Consumir eles E rola aquela sensação De dever cumprido Cara que final foda Já temos duas cenas fodas né Mas tem mais uma cena foda ainda Que é a mais foda A mais foda de todas Porque esse plano Chegou na nave dos rebeldes Só que ele tem que baixar isso Botar no pendrive Pra entregar na outra nave E cara Os rebeldes pegam Baixam e botam no pendrive E saem com os dois Pra entregar pra Leia Só que mano Quando eles vão fazer isso Aparece o Darth Vader Cara e daí São os caras correndo Pra tentar levar a parada Até a Leia E o Darth Vader Atrás deles Numa cena Cara visualmente Essa cena é muito foda Porque o Darth Vader Tá ali Aí a gente tem os reflexos Da iluminação Do sabre dele Por toda parte E ele Usa força Ele usa força Ele usa força Ele sai matando Todos os rebeldes Ele mata uns com a força Os outros Ele usa o sabre Mas ele usa o sabre De uma maneira Inteligente Porque nos novos filmes Da Disney Que a gente vai ver depois É assim ó É nem de girando Sabe pra todo lado Não sei como é que não Loucomia Loucomia O Darth Vader O Darth Vader aqui Não cara Ele só mostra Que ele sabe Usar a parada Entendeu E ele sai matando Todo mundo Eu acho foda E esse sentimento De angústia De cara Eles não vão conseguir Entregar a parada É muito foda Ele sai correndo No corredor Entregam E cara Essa cena Do jeito que termina Eu acho emocionante demais Porque a Leia pega O pendrivezinho Assim E ela fala Que é tipo Se tu pensar Que o primeiro Star Wars É uma nova esperança E ela termina Com essa palavra É muito emocionante Eu chorei velho Não Esse filme aqui Cara Sério Eu não sou foda Mas esse filme aqui Se eu tiver que assistir Ele dez vezes Eu assisto dez vezes Eu acho ele maravilhoso E a maneira como ele Se conecta Com o resto da saga Eu acho foda Porque ele engrandece Todo o episódio quatro E você tem que ficar Pra próxima parte Que vai sair semana que vem Porque esse filme aqui Termina segundos antes Do Uma Nova Esperança começar Terminou esse aqui Começa a Nova Esperança Você tem que vir assistir Porque daí você vai entender Por que que eu insisto Que esse aqui Cara É o filme perfeito Pra você que não é fã de Star Wars Que isso gente Rogue One Foi um sucesso de bilheteria Fez mais de um bilhão E nas críticas Ele mandou muito bem As pessoas gostaram demais E boa parte dos fãs Consideram esse aqui O melhor Star Wars Pós-Cobra da Disney Eu considero com certeza O melhor pós-Disney Mas assim ó Com folga Eu não quero ser repetitivo Mas eu considero esse aqui O melhor Star Wars De todas Cara Porque ele me parece Star Wars Pra adulto Não que Star Wars Seja pra criança Mas tem coisas Ai eu não vejo a hora De falar de Retorno de Jedi Cara Que ali vai ser Eu vou me deleitar Sacal Sacal Isso daqui é muito bom Porque cara Ele diferente Olha só Hoje a gente falou de Han Solo E Rogue One Han Solo responde perguntas Que ninguém perguntou Rogue One responde as perguntas Que todo mundo perguntava Que é tipo assim Cara Como que os planos Da Estrela da Morte Chegaram até lá Você não precisa parar Pensar As duas histórias São meio desnecessárias Porque tu não precisa Delas pra entender Só que velho Um deles Pega e faz um monte De fanservice Bobo e ineficiente Que é o Han Solo E esse aqui Entrega uma história Com personagens novos Que são muito bons Inclusive a Jim Erso É melhor que a Rey E eu tenho certeza disso E cara A gente gosta de ver o filme Porque ele tem cenas maravilhosas A gente falou de todas As cenas do final E a gente esqueceu de falar Que esse filme aqui Talvez tenha as melhores Cenas de batalha de nave As naves velho São legais demais O Lion's Carrey Ficou nesse seu batalhão Aquilo é lindo Sabe uma coisa que eu gosto É uma parada De quem não é fã de Star Wars Eu gosto O Krennic não é um grande vilão Tá longe disso Mas eu gosto do fato De ele ser um humano Que não é tipo O Kylo Ren Tá ligado Ele não é Ele não tá com uma porra Num sábio de luz Nada Ele é um vilão E cara Ele não Ele tem uma característica Muito foda Porque ele é um humano Então ele não tem como Bater de pé de igualdade Com o Darth Vader Então ele tem que Meio que usar Malandrobs Que tal E velho Depois que ele é enforcado E ele percebe Que ele conseguiu O que ele queria Ele solta uma risadinha Entendeu? Tipo assim Ele é o cara Fudido que se fode Mas ele é um malandro Entendeu? Isso é muito bom Maravilhoso E esse filme E esse filme Até tem alguns efeitos Por exemplo Eu acho que o Kyse É um cara Bem mais ou menos Assim O ator Não é muito bom Mas cara Esse filme é tão bom No geral Que ofusca Esse probleminha Entendeu? Ele pra mim É uma aventura maravilhosa E cara Eu vou dizer o que é maravilhoso De verdade O próximo vídeo Dessa saga Porque daí Vai entrar num território Perigosíssimo Sagrado Sagrado pra mim E nem um pouco pro Léo Vai dar briga Vai dar briga Vou te bater Léo Opa Com certeza eu vou apanhar Mas eu tenho uma vaca Com a vaca Olha a vaca E tá aí gente Canal PeeWee Trazendo mais uma parte De Star Wars Pra nós E como eu falei pra vocês E repito Han Solo eu não vi Estou pensando seriamente Se eu vou ver Tá ligado? Que parece ser bem ruimzinho mesmo Embora eu não tenha assistido Mas vai depender de vocês Aproveita até esse vídeo aqui do PeeWee Coloquem nos comentários Se vocês realmente querem Que eu assista esse filme Com vocês lá na Twitch Tá bom? Mas o Rogone eu vi E eu posso dizer que ele é Um filme maravilhoso Principalmente realmente Pra quem não conhece Star Wars Quem vê esse filme Vai gostar Eu garanto Tenho certeza que vai gostar Eu particularmente gostei E olha que eu não sou fã Fãzaço pelo menos De Star Wars Eu gosto dos filmes Os filmes que eu vi Eu achei da hora Mas não me considero um fã Consumidor da obra De comprar bonequinhos De comprar roupa De querer me fantasiar No Halloween Inclusive eu acho que já passou Do Halloween Enfim Mas mesmo assim Mas agora Rogone realmente é muito bom Tá ligado? Ainda digo Que o terceiro No caso O terceiro que eu digo É o episódio 3 No caso ainda é o melhor Tá ligado? Em comparação a esse Mas esse realmente Ele é uma pegada Mais adulta Não é aquela pegada Muito boba Não que os outros Star Wars de fato Seja muito bobo Não é isso que eu estou dizendo Mas as vezes tem Algumas conveniências Que se torna Acaba tornando um filme Um pouquinho bobo Mas não aquela coisa Ridícula Tá ligado? Esse daqui não Esse daqui já tem Tudo na medida Tá ligado? Realmente é muito bom Mas o terceiro Pra mim ainda é o melhor Como eu falei Ainda falta um Star Wars pra assistir Que é o último no caso Que foi lançado Ainda vou ver com vocês Na Twitch também Eu só decidi trazer esse vídeo logo Pra não demorar tanto E também pra conseguir trazer outras sagas Eu não vou fazer mais isso De tipo Ah, eu vou ver o filme primeiro Pra depois ver as sagas Porque senão a gente nunca vai sair Dessa saga Como quase foi esse caso aqui Do Star Wars Tá bom? Então ou eu vou assistir em off mesmo Ou não assisto E vejo eles falando do filme Como foi dos outros Aí depois se eu quiser Eu dou uma olhada no filme Em off Ou com vocês Sei lá Mas eu não vou fazer mais O que eu fiz agora Porque realmente Devido ao meu tempo Pode ser que demole muito Pra trazer Como tá acontecendo com Star Wars Então eu não quero isso Link do P.U.I. estará na descrição Espero que vocês tenham curtido o meu react Se tiver mais algum vídeo deles Que não seja de saga Que vocês queiram que eu assista Que seja interessante Deixa também nos comentários Se tiver muita gente pedindo A mesma coisa que você Eu estarei pegando pra assistir Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu